A dica de hoje pra vocês é uma Eco Bag, um produto sustentável, versátil, que todo mundo gosta e todo mundo precisa. E pra ajudar, a Fast Patch tem pra você mais de 300 moldes diferentes pra fazer tudo o que você quiser e a sua criatividade permitir. Faça muitas combinações. Vem comigo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Viu como é fácil? Então, se você costura, você mesmo pode fazer suas peças. Se não, você encontra facilmente em vários lugares peças prontas pra você comprar. Então, faça suas, mas dessa vez eu quero ver suas peças, tá? Manda pra gente!